A diferença do louco e do gênio é o resultado. E qual que é a diferença do louco e do gênio? Eles são iguais. A única questão é que existe um cara louco que ele acredita numa coisa. Só que ele não consegue provar essa coisa porque ele não testou o suficiente pra chegar no resultado final que comprova o que ele tá falando. E quem é o gênio? O gênio nada mais é do que um cara normal como todo mundo. A diferença é que esse cara testou o suficiente. Testou o bastante. Esgotou todas as possibilidades que davam errado, ele anotou todas. E ele acabou chegando na conclusão final. E quando ele chega no resultado, todo mundo aplaude ele e fala Cara, ele é um gênio. Como que pode ser tão inteligente desse jeito? Mas na minha visão, a maior habilidade dos gênios, a maior virtude dos gênios, o maior trunfo na mão dos gênios, não é a sua inteligência. Mas é não ter medo de errar. Quando a gente esgota todas as possibilidades, a gente descobre o que realmente deve ser feito. E é por isso que essa frase faz tanto sentido. Quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. E aí E aí E aí E aí O que é isso?